Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar da Fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da Fazenda. Mais uma notícia pessoal da Fazenda que acaba de chegar gente, infelizmente aí né gente, um dos peões foi bastante humilhado né pessoal e durante a dinâmica de ontem o jogo da discórdia. E então na manhã dessa segunda-feira a Petra e também Bia e também a Deulaine se sentiram arrependidas aí, pessoas se sentiram bastante, doeu o coração delas, porque a Deulaine humilhou bastante ontem né gente, aí o Pelé falando do passado dele, que ele é muito vitimista e ela ficou bastante arrependida e com dor no coração, mas a Bia também falou que estava, mas disse que não vai baixar caba-se para vagabundo, ela não acredita mais nele. A Petra também disse assim, palavra de conforto, ela disse gente, então o internauta disse assim, palavra de conforto depois que ela mesmo causou isto? Não entendi, o agressor querendo de uma palavra de conforto para o agredido? Como funciona? Acho que isso aí é mais um peso na consciência, porque até as pessoas que elas acham mais contratas, como o André e o Moranguinho gente, saindo no baque das palavras delas para o Pelé né gente. Só prestar atenção que o André principalmente ficou estranhíssimo e pensativo depois do jogo da discórdia. Falando né gente, do André, ele também ficou bastante sentido do que a Deulaine falou ali né pessoal, pelo Pelé, e o André foi lá consolar hoje de manhã gente, ali o Pelé que estava bastante triste gente. É isso aí gente, como vimos aí, elas se sentiram arrependidas, mas não vão dar o braço a torcer, não vão ficar com o coração mole, como mesmo disse aí a Deulaine e a Bia também pessoal. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acharam desse arrependimento aí né pessoal, da Deulaine, da Pétala e também da Bia. Gente, deixa aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essas três, se vocês gostam pessoal do que elas fazem nessas tretas na fazenda. Deixa aqui nos comentários, deixa um comentário, compartilha e deixa o seu like. Ficou por aqui e até o próximo vídeo, tchau tchau.